Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó Pai, nesta paresma, ouvi nossos pedidos. Na mais comprida prece, nos redes reunidos, sombrais as nossas almas, na fé tão inconstantes. Se para vós se voltam, morais quanto antes, pegamos a verdade, tão longe de alegría. Senhor, por vosso nome, a todos da saúde, fazei que nosso corpo, enfim, disciplinado. O dia todo fuja da tua e do pecado, que o tempo da paresma nos dê a santidade. E assim louvamos a glória da trindade. Alegres iremos A casa de Deus Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos a casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Jerusalém, cidade bem edificada O nome do Senhor No conjunto harmonioso Para a sua bênção As tribos de Israel As tribos do Senhor Para louvar Para louvar segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi Rodai Rodai que vive em paz Jerusalém E em segurança Os que te amam Que a paz Que a paz admite dentro de teus muros Tranquilidade em teus palácios Por amor Por amor a meus irmãos E meus amigos Peço a paz e esteja em ti Pelo amor que tenho A casa do Senhor Eu te desejo Eu te desejo Todo bem Deus glória Deus glória Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos Pelos séculos Amém Alegres iremos A casa de Deus Desperta tu que dormes Levanta-te dos mortos O Cristo te ilumina Nas profundezas Eu clamo a vós Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos Estejam bem atentos Ao amor da minha prece Se levantes Se levantes em conta As nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós Se encontrar o perdão Eu vos temo e vós espero No Senhor Ponho a minha esperança Espera em sua palavra Espera em sua palavra A minha alma espera No Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois o Senhor Pois o Senhor se encontra Toda graça E copiosa Redenção Ele vem Libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era O princípio Agora e sempre Amém Desperta tu que dormes Levanta-te dos mortos O Cristo te ilumina Pelo amor Pelo amor sem limites Com que Deus nos amou Deus nos vida em seu Cristo Quando estávamos mortos Por nossos pecados Por nossos pecados O Senhor Deus nos amou Pelo amor Toda graça O Senhor Forceiro Costuma Moura-se Meu Memorou-se Obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Por isso Deus o exaltou sobremaneira Em teu nome mais excelso, mais sublime E elevado muito acima de outro nome Para que perante o nome de Jesus Se tome reverente todo joelho Seja no céu, seja na terra ou nos abismos E toda língua reconheça confessando Para a glória de Deus Pai e seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Pelo amor sem limites com que Deus nos amou Deus nos vida em seu Cristo Quando estávamos mortos por nossos pecados Nós os exaltamos a não receber, dizem vão, a graça de Deus Pois Ele diz No momento favorável eu te ouvi E no dia da salvação eu te socorri É agora o momento favorável É agora o dia da salvação Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo Para que o nosso ministério não seja desacreditado Mas em tudo, nos recomendamos como ministros de Deus Eis o tempo favorável Eis o dia da salvação Eis o tempo favorável Eis o dia da salvação Reuni-vos resgatados das nações Vim de aproximar-vos Eis o dia da salvação Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Eis o tempo favorável Eis o dia da salvação Oh Mestre, quem pecou para que nascesse cego Foi Ele ou Seus Pais Jesus lhes respondeu Não foi Ele nem Seus Pais Mas foi para que nele Se tornassem manifestas as obras do Senhor A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou meu Espírito em Deus meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações E a decisão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que eu respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Dispensou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes E os humildes exaltou De bênçãos De bênçãos e loucos salintos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, Seu servidor Senhor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Mestre, quem pecou para que nascesse cego Foi Ele ou Seus pais Jesus lhes respondeu Não foi Ele nem Seus pais Mas foi para que nele Se tornassem manifestas as obras do Senhor Demos glória a Deus Pai que cuida de todos nós E lhe peçamos Dai, Senhor, a salvação aos que remistes Senhor Deus, doador de todo o bem e fonte da verdade Cumulai com vossos dons o colégio universal dos bispos E guardai os fiéis a eles confiados Na doutrina dos apóstolos Dai, Senhor, a salvação aos que remistes Derramai a vossa caridade naqueles que comungam o mesmo pão Para que se fortaleça a unidade de todos os fiéis do corpo de Cristo Dai, Senhor, a salvação aos que remistes 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 Onde também nós esperamos glorificar-vos para sempre Dai, Senhor, a salvação aos que remistes Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Dai, Senhor, a salvação aos que remistes Dai, Senhor, a salvação aos que remistes Amém. Amém. Cheio de fervor e exultando de mim, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a nova arca da aliança, Carregando por nove meses, aquele que é o Senhor do céu e da terra. Ajuda-nos a reconhecer a presença do Teu Filho, que caminha conosco na história. Ajuda-nos a reconhecer a presença do Teu Filho, que caminha conosco na história. Ajuda-nos a reconhecer a presença do Teu Filho, que caminha conosco na história.